Estamos nos aproximando de um dos dias mais importantes de nossas vidas como cidadãos brasileiros. Um dia que poderemos juntos combater o ódio, as fake news, as mentiras, as ameaças à nossa democracia, o desrespeito. Por isso, minha gente, já não é mais sobre gostar de um candidato ou de outro. É sobre união para tirar o Bolsonaro do poder. Vamos juntos pular esse segundo turno e vamos direto para o primeiro turno com o Lula. Lula Presidente. O Brasil da esperança.